Vamos melhorar a intuição, quero abrir um negócio mas não sei o que ainda Bom, melhorar a intuição é você melhorar a sua vibração Para que você receba melhores pensamentos dos melhores espíritos, vamos dizer assim Então é aquela velha história, evangelho, reforma íntima, blá 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 Que todo mundo já conhece Agora, se você quer abrir um negócio mas não sabe qual ainda, cuidado Abrir negócio é muito difícil Então, mesmo as pessoas que sabem o que querem Abrem o negócio e quebram a cara Então imagina você que não sabe o que você quer Não estou dizendo que você não deve abrir, você deve abrir sim Mas você tem que planejar, você tem que estudar, você tem que entender do mercado Você tem que olhar, você tem que fazer cálculos reais Não pode abrir coisa assim, fazer cálculos, colocar no papel assim Simular com números reais o que pode acontecer, ver as piores hipóteses Tem que ter cautela, tá? Se não tiver cautela é muito perigoso você abrir um negócio, essa é a verdade Mas claro, negócios bem feitos dão grana, isso é óbvio e faz parte Mas, siga firme forte que vai dar, certo?